O nosso decreto vai até quarta-feira agora e nós estamos exatamente nesse momento avaliando, levantando os dados para saber quais as medidas que nós vamos adotar. Essa doença, todos nós já conhecemos, nesses últimos meses, há mais de um ano que a gente enfrenta essa doença e você tem sempre esses repiques. Todas as vezes em que você flexibiliza determinadas áreas, determinados segmentos econômicos, você tem um aumento de casos. E isso é o que aconteceu. Nós estamos agora tendo, nesse momento, um repique de casos, principalmente na região do sertão e na região polarizada por Campina Grande. E nós estamos analisando esses dados com muito cuidado para que a gente possa publicar um novo decreto que terá validado a partir de quinta-feira com novas medidas, se assim for necessário, se assim os números indicarem. Os municípios que apresentam com a bandeira laranja e alguns vermelhos, pode indicar essa possibilidade? É isso? Claro, é isso que eu estou dizendo. Nós vamos analisar hoje e amanhã os dados e esses dados vão nos orientar com relação a quais as medidas que nós tomaremos a partir de quinta-feira desse decreto. Que poderá ter aumento de restrição em municípios que estiverem na condição laranja e vermelha, para que a gente possa novamente fazer o trabalho de fazer o Estado da Paraíba voltar a ficar dentro de uma condição de queda, que é isso que nós queremos.